CROCO COCO COCO Um passo e um passo, um pulo e me agacho Giro devagar, suavemente e me estico CROCO COCO COCO, um crocodilo-dilo O zoo é divertido, Dante tem amigos CROCO COCO COCO, um crocodilo-dilo O zoo é divertido, Dante tem amigos Mãozinhas pra cima, mãozinhas pra baixo Mãozinhas na cintura e a outra de saúda Um passo e um passo, um pulo e me agacho Giro devagar, suavemente e me estico CROCO COCO COCO, um crocodilo-dilo O zoo é divertido, Dante tem amigos CROCO COCO COCO, um crocodilo-dilo O zoo é divertido, Dante tem amigos CROCO COCO COCO COCO, um crocodilo-dilo O zoo é divertido, Dante tem amigos CROCO COCO COCO COCO, um crocodilo-dilo O zoo é divertido, Dante tem amigos Sou o croco, croco, croco Sou o croco, crocodilo Tenho um rabo, um rabo longo Quatro patas e dentes caninos Corpo verde, grandes olhos E um enorme apetite Sou o croco, croco, croco Sou o croco, crocodilo Sou o croco, croco, croco Sou o croco, crocodilo Sou o hipo, hipo, hipo O hipopótamo pequenino Tenho dentes de montão Que aparecem se sorriu Mas se abro a minha boca Ninguém fica comigo Sou o hipo, hipo, hipo O hipopótamo pequenino Sou o hipo, hipo, hipo O hipopótamo pequenino É um prazer te conhecer Meu querido crocodilo O prazer é todo meu hipo Agora nós somos amigos Agora nós somos amigos Somos amigos Somos amigos Essa é a dança do jacaré E eu vou dançar Ha, 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 ha Essa é a dança do jacaré Tem que dançar bem devagarinho Essa é a dança do jacaré Tem que saber mexer o rabinho Mexendo o rabo, para cima Mexendo o rabo, para baixo Mexendo o rabo, devagarinho Essa é a dança do jacaré Mexendo o rabo, para cima Mexendo o rabo, para baixo Danchendo o rabo devagarinho Essa é a dança do jacaré Essa é a dança do jacaré Tem que dançar bem devagarinho Essa é a dança do jacaré Tem que saber mexer o rabinho Essa é a dança do jacaré Tem que dançar bem devagarinho Essa é a dança do jacaré Tem que saber mexer o rabinho Mexendo o rabo para cima Mexendo o rabo para baixo Mexendo o rabo devagarinho Essa é a dança do jacaré Mexendo o rabo para cima Mexendo o rabo para baixo Mexendo o rabo devagarinho Essa é a dança do jacaré Essa é a dança do jacaré Tem que dançar bem devagarinho Essa é a dança do jacaré Tem que saber mexer o rabinho Como diz a canção, essa é minha dança E fico bravo se não posso dançar Mas seu jacaré, tá todo mundo dançando agora? Essa é a dança do jacaré Tem que dançar bem devagarinho Essa é a dança do jacaré Tem que saber mexer o rabinho Quando o blazo é levante Uma tarde foi passear Chegou na lagoa Disse o que é que eu vou achar Chegou perto devagar E sua imagem pude ver E com medo pouco a pouco Começou a se mexer Com o rabinho para baixo Com o rabinho para trás Para um lado e para o outro Que engraçado o tempo está A girafa que passava A girafa que passava Chegou perto para ver E sem perceber Ela dançava também Com o pescoço para baixo Com o pescoço para baixo Com o pescoço para trás Para um lado e para o outro Que engraçada devo estar Chegou o macaquinho E não podia acreditar O que estava acontecendo E começou a dançar Com um pulo pra frente Com um pulo pra trás Vou pulando como um rock Engraçado devo estar Quando chegou a noite A lagoa celebrar Todos todos festejavam Se mexiam sem parar Com um rabinho para baixo Com um pescoço pra trás Para um lado e para o outro Que engraçado Que engraçado Que engraçado devo estar Tem um crocodilo E um orangotango Uma linda cobrinha E um águia real Um gato, uma topeira Um elefante doido Muito, muito louco Tem um E um orangotango Uma linda cobrinha E um águia real Um gato, uma topeira Um elefante doido Muito, muito louco Tem um Um gato, uma topeira E um elefante doido Muito, muito louco Tem um Um gato, uma topeira E um elefante doido E um elefante doido E um gato, uma topeira Muito, muito louco Tem um Um gato, uma topeira E um elefante doido E um elefante doido Muito, muito louco Tem um E 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 um elefante doido Muito, muito louco Tem um E 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 um Um E um E um Muito, muito louco Tem um E um E um E um E um E uma E uma Um E uma E um Muito, muito louco Tem um E um Uma E uma E uma E uma Uma E um E um Tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau O hipopótamo tamito é tão pequenininho Está atendendo a nata Praticando numa poça tão engraçadinho Ele não quer se molhar O hipopótamo tamito é tão pequenininho A barriga ele não quer molhar Praticando numa poça tão engraçadinho Um dia ele vai nadar Tamito, tamito, mamãe disse a ele Assim você não vai avançar Tamito, escuta e começa outra vez Com certeza que esta vez vai nadar O hipopótamo tamito é tão pequenininho O rabo ele não quer molhar Praticando numa poça tão engraçadinho Ele não quer se molhar O hipopótamo tamito é tão pequenininho O hipopótamo tamito é tão pequenininho As patinhas ele não quer molhar Praticando numa poça tão engraçadinho Um dia ele vai nadar Tamito, tamito, mamãe disse a ele Assim você não vai avançar Assim você não vai avançar Tamito, escuta e começa outra vez Com certeza que esta vez vai nadar O hipopótamo tamito é tão pequenininho Está começando a nadar Tanto que tentava Tão engraçadinho Longe ele pode chegar Tamito, tamito, mamãe disse a ele Você está de parabéns Estou muito orgulhosa e seu papai também Você aprendeu sozinha a nadar Você aprendeu sozinha a nadar O crocodilo caminha para a frente O elefante caminha para trás O pintinho caminha para o lado E eu na bicicleta vou para o outro lado Yeeey! O crocodilo danse Caminha para a frente O elefante flas Caminha para trás O pintinho lalo Caminha para o lado E eu na bicicleta Vou para o outro lado O crocodilo danse Caminha para a frente O elefante flas Caminha para trás O pintinho lalo Caminha para o lado E eu na bicicleta Vou para o outro lado E agora vamos fazer de novo E agora vamos fazer de novo E agora vamos fazer de novo pulando num pé só O crocodilo danse Caminha para a frente O elefante flas Caminha para trás O pintinho lalo Caminha para o lado E agora vamos fazer de novo E eu na bicicleta E agora vamos fazer de novo E agora vamos fazer de novo O crocodilo danse Caminha para a frente O elefante flas Caminha para trás O pintinho Lalo caminha para o lado E eu na bicicleta vou pro outro lado E agora vamos sacudir! O crocodilo Tote caminha para frente O elefante Blas caminha para trás O pintinho Lalo caminha para o lado E eu na bicicleta vou pro outro lado O crocodilo Tote caminha para frente O elefante Blas caminha para trás O pintinho Lalo caminha para o lado E eu na bicicleta vou pro outro lado E agora vamos exagerar os movimentos O crocodilo Tote caminha para frente O elefante Blas caminha para trás O pintinho Lalo caminha para o lado E eu na bicicleta vou pro outro lado O crocodilo Tote caminha para frente O elefante Blas caminha para trás O pintinho Lalo caminha para o lado E eu na bicicleta vou pro outro lado E todos batem palmas E todos batem palmas E todos batem palmas A música acabou Um leão que mora na selva Não tem quase nada pra fazer Não pinta desenhos Não sabe ler Apenas olha pra lua Um leão que mora na selva Um leão que mora na selva Você já insistente uma vez Se joga na grana Assista a centopeia E de imediato vai se esconder Um leão Um leão Um leão Na cauda tem algodão Um leão Um leão Um leão Um leão Na cauda tem algodão Um leão que mora na selva Não toma banho de água com sabão Só entra no rio embaixo do sol Passa frio Passa frio ou calor Um leão Um leão Na cauda tem algodão Vamos ao zoológico Lógico, lógico Pra ver animais Quais, quais, quais Quais, quais, quais Quais, eu sei lá Tem um elefante Que é muito elegante Com sua tromba longa Que é muito importante O leão caminha Com calças novinhas Ele vai rugindo Quando vai saindo Vamos ao zoológico Lógico, lógico Pra ver animais Quais, quais, quais Quais, quais, quais Quais, eu sei lá A girafa estiga Seu pescoço sobe Procura comida Chega até as nuvens Os macacos pulam Dois deles estão rindo Estão imitando O que estamos fazendo O pinguim O pinguim dirige De terno todo dia Tia, a penugem Vai da sua tia Aí vem o ursinho Coça sua orelhinha Dá tchau pra cegonha E para sua amiga Vamos ao zoológico Lógico, lógico Pra ver animais Quais, quais, quais Quais, quais, quais Quais, eu sei lá A foca vem doida Está na água fria Não bebe a sopa E por isso sempre espirra O rinoceronte É um mastodonte Vive na água fria E guarda-chuva Não precisa Vamos ao zoológico Lógico, lógico Pra ver animais Quais, quais, quais Quais, quais, quais Quais, eu sei lá Pula, pula E rebola Ninguém pode me parar Pula, pula E não descansa Alguém pode me ajudar Com aquele Sobre salto Talvez pode se passar Mas não posso Aguentar mais O soluço Vai parar Ip, ip, ipopó Ipó, opó, opó Tem soluço Ip, ip, ipopó Ip, ipopó Ip, ip, ipopó Ip, opó, opó Tem soluço Ip, ipopó Ip, opó, opó O leão Deu um sustão A formiga Um sustinho O elefante Deu um susto gigante Assombroso É o do urso Bem sutil Do pinguim E do rato É um susto barato Continua o soluço E não pode se acalmar Bebo água, papo Tudo até Aguento respirar Ficam todos preocupados Eles querem me ajudar E os patinhos Fazem pesca Chapinhando no lugar Ip, ip, ipopó Ip, opó, opó Tem soluço Ip, ipopó Ip, ip, ipopó Ip, opó, opó Tem soluço Ip, opó Ip, opó, opó Ip, opó, opó O leão Deu um sustão A formiga Um sustinho O elefante Deu um susto gigante Assombroso É o do urso Bem sutil Do pinguim E do rato É um susto barato Ip, ip, ipopó Ip, opó Ip, opó Tem soluço Ip, opó Ip, opó Tamo Ip, ip, ipopó Ip, opó Ip, opó Tem soluço Ip, opó Ip, opó Tamo 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 Dançando bug, bug, dançando bug, bug, dançando bug, bug, e tudo será melhor Uma mãozinha dentro, uma mãozinha fora, agora mexe, mexe, dança o bug, bug, dou uma voltinha e tudo será melhor Dançando bug, bug, dançando bug, bug, dançando bug, bug, e tudo será melhor Com uma perna dentro, com uma perna fora, agora mexe, mexe, dança o bug, bug, dou uma voltinha e tudo será melhor Dançando bug, bug, dançando bug, bug, dançando bug, bug, e tudo será melhor A cabeça dentro, a cabeça fora, agora mexe, mexe, dança o bug, bug, dou uma voltinha e tudo será melhor Dançando bug, bug, dançando bug, bug, dançando bug, bug, e tudo será melhor Com um corpo inteiro dentro, com um corpo inteiro fora, agora mexe, mexe, dança o bug, bug, dou uma voltinha e tudo será melhor Dançando bug, bug, dançando bug, bug, dançando bug, bug, e tudo será melhor Um glamago de Lolianza que cancuna o argentino me ensinou seu gran segredo que era o superdisco chino Que é aquilo que realiza a lo alto do palillo, que é um pássaro, um avião, um satélite e um palillo Que é aquilo que dá voltas como o alfa de um molino, o apoio é divino, é o superdisco chino Desco, desco, chino, 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 feno, felipeno Desco, 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 chino, 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 feno, 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 felipeno Desco, 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 chino, 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 chino Desco, desco, cheeno, 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 che Os migos estão contentes porque as macacas chegaram E pulam de galho em galho pendurados nesses rabos Os migos estão contentes porque as macacas chegaram E pulam de galho em galho pendurados nesses rabos Um migo tocava baixo, outro tocava a trompeta Outro com o abatá e outro tocava o timbal e ai 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 Os migos estão contentes porque as macacas chegaram E pulam de galho em galho pendurados nesses rabos Os migos estão contentes porque as macacas chegaram E pulam de galho em galho pendurados nesses rabos O migo foi convidar a linda para dançar E ela falou que não podia te envergonhar Ai 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 Os migos estão contentes porque as macacas chegaram E pulam de galho em galho pendurados nesses rabos A macaca se apaixonou daquele macaco lindo Convestiu um migo feroz no mansinho macaquinho Ai 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 Os migos estão contentes porque as macacas chegaram E pulam de galho em galho pendurados nesses rabos Dança um macaco grande também dança aquele migo E a linda da que mexe o rabo levando o noivo no seu galho Ai 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 Os migos estão contentes porque as macacas chegaram E pulam de galho em galho pendurados nesses rabos Os migos estão contentes porque as macacas chegaram E pulam de galho em galho pendurados nesses rabos Cinturados nesses rabos Cinturados nesses rabos Eu sei que meu pai não é canguro Mas nos braços dele estou seguro Tenho vontade de que ele me leve Papai tenha paciência e me leve Papai tenha paciência e me leve Papai tenha paciência e me leve O canguro pula é muito divertido Papai traz muita força e fica todo dolorido Eu sei pular igual que um canguro Caminhando e pulando pelo parque Se você quiser pulo comigo Aguente sem parar e sem cansaço O canguro pula é muito divertido O pai faz muita força e fica todo dolorido Eu sei que meu pai não é canguro Mas nos braços dele estou seguro Tenho vontade de que ele me leve Papai tenha paciência e me leve O canguro pula é muito divertido Meu pai faz muita força e fica todo dolorido O canguro pula é muito divertido Meu pai faz muita força e fica todo... Adolorido Eu sou ursinho Gami Sou eu ursinho Gami Eu sou um doce muito doce Eu sou ursinho Gami Coma de mexer Sou eu ursinho Gami Sempre a sorrir e a divertir Sou o ursinho Gami Gami Gummy, 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 gummy bear Gummy, 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 gummy bear Bem-vindos a Gummy Festa, todos A Gummy Festa, Juntos A Gummy Festa, Festa, Pop Bem-vindos a Gummy Festa, todos A Gummy Festa, Juntos A Gummy Festa, Festa, Pop Eu sou ursinho Gummy Sou eu ursinho Gummy Eu sou um doce, muito doce Eu sou ursinho Gummy Como a de mexer, sou eu, ursinho gummy Sempre a sorrir e a divertir, sou o ursinho gummy O leu! Papá, jubirubirupi, papá, jubirubirupi Papá, jubirubirupi, três peixinhos doces Papá, jubirubirupi, papá, jubirubirupi Papá, jubirubirupi, três peixinhos doces Gummy, 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 gummy bear Bem-vindos a Gummy Festa todos A Gummy Festa juntos A Gummy Festa, festa pop Bem-vindos a Gummy Festa todos A Gummy Festa juntos A Gummy Festa, festa pop Eu sou ursinho gummy Sou eu ursinho gummy Eu sou um doce muito doce Eu sou ursinho gummy Como a de mexer Sou meu ursinho gummy Sempre a sorrir e a divertir Sou o ursinho gummy Três doces peixinhos Dançando sem parar Não temos medo Assim vamos cantar Papá, jubirubirupi Papá, jubirubirupi Papá, jubirubirupi Três peixinhos doces Papá, jubirubirupi Papá, jubirubirupi Papá, jubirubirupi Três peixinhos doces Gummy, 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 gummy bear Gummy, 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 gummy bear Eu sou ursinho gummy Sou eu ursinho gummy Eu sou um doce muito doce Eu sou ursinho gummy Coma de mexer Sou eu ursinho gummy Sempre a sorrir e a divertir Eu sou ursinho gummy Eu sou ursinho gummy Sou eu ursinho gummy Eu sou um doce muito doce Sou ursinho gummy Eu sou ursinho Gami, sou eu ursinho Gami Eu sou um docinho, muito doce, sou ursinho Gami Olê, ô! Festa Pop! Festa Pop! Festa Pop! Festa Pop!